Transit Arquitetura Agora o Transit Arquitetura está pegando a estrada para ir até o litoral gaúcho mostrar para você um projeto da arquiteta Eliane Pante. Vamos conferir? Chegamos à praia, viemos direto aqui para esse projeto lindo da Eliane Pante um projeto que trabalhou justamente com esse conceito de casa aberta o que traz esse dia lindo aqui para dentro, não é mesmo Eliane? É mesmo, é um prazer estar participando do programa e apresentando esse projeto. Como é que vocês chegaram a esse conceito? Foi uma ideia tua ou foi uma ideia dos proprietários? Como é que vocês chegaram a esse consenso? Já quando ele me contratou já pediu um projeto diferenciado e com vistas para o lago então aqui essa sala é aberta, é um espaço totalmente aberto com a vista para o lago, com a piscina, para contemplar essa beleza do condomínio. Bom, a gente percebe uma conexão nas tonalidades da área externa com a interna trazendo a cor da água para o mobiliário aqui de dentro também, esse verde esmeralda. É o verde esmeralda que norteou todo o projeto a proprietária foi para o Caribe, teve essa inspiração e pediu para colocar no projeto então esse verde esmeralda ele está presente na piscina, no mobiliário e tem essa base marrom desses tons de terra, tons neutros, que compõem todo o mobiliário, o piso da casa, junto com a tonalidade verde esmeralda. Eliane, a área de convivência é bem grande onde realmente se pode conviver e compartilhar momentos. Isso, a ideia também é essa, porque aqui tem 150 metros nessa parte social só nesse andar eu coloquei toda a parte técnica na lateral e aproveitei esse estilo contemporâneo também criei brises verticais na fachada para dar um pouco de privacidade em relação aos vizinhos porque aqui no condomínio é tudo aberto, então eu procurei com esses elementos também compor o projeto. Vale lembrar, né Eliane, que tu fizeste além de toda a parte, obviamente, da decoração todo o projeto da edificação da casa também. Eu crio o projeto e eu conto com a minha equipe para me assessorar com profissionais também que se dedicam à obra para ter esse cuidado e finalizar com mobiliário, com decoração eu sempre gostei assim, no meu trabalho, na minha carreira, de trabalhar com equipe para oferecer sempre essa preocupação de trazer o melhor para o cliente. Então chegando na parte superior da casa, o primeiro lugar que a gente pode falar é da suíte do casal, que também tem um banheiro que é bastante expressivo, muito bonito. É, o banheiro então ele tem toda essa vista para o lago e eu encontrei os materiais que eu imaginava para compor as paredes então eu usei um branco que tem um alto brilho e uma espécie de desenho de escama e o mesmo revestimento em prata eu fiz a composição e o piso é o mesmo da casa então eu criei dentro da parte do box um friso com iluminação em LED que é uma bancada assim para colocar os xampus, os objetos e procurei também uma cuba bem diferente, com design diferente para mim é o melhor banheiro que eu já fiz. Muito bom quando a gente se realiza com o nosso trabalho Eliane, temos dois quartos de hóspedes também na casa e um quarto temático, com banheiro temático na verdade do tricolor, do Grêmio É, então o filho dos clientes é gremista então o pedido dele foi a suíte do gremista então o banheiro a gente procurou exatamente o azul do Grêmio para fazer uma composição, criar esse ambiente para ele Bom Eliane, falando então um pouco da arquitetura do projeto da edificação da casa mesmo, o que tu pensaste na escolha das linhas, dos cortes, enfim? Bom, na fachada tem uma porta bem marcada fiz o projeto da porta também com as mesmas linhas que compõem no projeto em geral da fachada, então essa porta ela marca bem o acesso principal e temos uma sacada muito grande na frente também com esses elementos verticais e o uso também desse porcelanato que imita a madeira então toda essa composição foi estudada em projeto já o que a gente iria utilizar para esses brizes verticais e também esses brizes eles dão essa privacidade e ao mesmo tempo é a garagem, é o abrigo dos carros que está dentro da própria proposta do espaço aberto A gente falou bastante de quando a gente chega na casa, né? E essa outra parte da casa onde fica a piscina? A piscina, ela tem toda a extensão do terreno coloquei a piscina e ela tem os bancos de hidromassagem que são voltados para a vista, para o lago também tem a prainha, que é uma extensão da piscina com água numa profundidade bem pequena e um pequeno espaço com um sofá embutido no nível da piscina uma borda com fundo infinito e a cor é o verde esmeralda o sonho dos clientes, acho que foi realizado aqui Um belo projeto, Eliane, parabéns! Sucesso! Obrigada, eu que agradeço por participar Transit Arquitetura Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Home Theater e Automação Império Persa Home Design BG Colchões Essenza Casa e Jardim Favorita Boutique Quintino E Elite Design